Os novos moradores, texto e ilustração, Janaína Tokitaka. Tudo começou com aquela aranha dentro do sapato do papai. Todo mundo em casa achou normal. Falaram que as aranhas fazem isso o tempo todo. Eu não achei normal. Não. Fiquei olhando aquela coisinha preta cheia de pernas e pensei que ela devia estar tramando o álbum. É claro que, como sempre, eu estava certa. Na manhã seguinte, a situação havia piorado. Um pequeno jardim secreto crescia dentro do tal do sapato do meu pai. Deixei um bilhete em cima da mesa para meus pais, explicando o que havia acontecido. Eles colaram na porta da geladeira e disseram que estava muito bonito. Mas não prestaram a menor atenção ao meu alerta. Depois, foi a própria geladeira que começou a ficar esquisita. Filhote de pinguim ocupando a gaveta de ovos. Um urso polar entre os congelados. Uma foca ocupando o lugar das verduras. Se você quer saber, foi bem difícil achar o leite em meio daquela confusão. Daí pra frente, a coisa desandou mesmo. Eles invadiram o quarto. Deitaram confortavelmente na sala de estar. Até a banheira foi ocupada. Papai e mamãe estão se adaptando aos novos moradores. Afinal, parecia que eles haviam chegado para ficar. E eu? Bom, eu? Eu estou adorando a novidade. Como vocês puderam ver, é uma história muito divertida. Vou mostrar um pouquinho das ilustrações. Isso aqui é o bilhete que ela deixou para os pais, que eles colocaram na geladeira. Vou mostrar a ilustração aqui da aranha, que entrou no sapato e que assustou a menina, que ficou achando que ela estava tramando algo. Bom, é uma história que você pode explorar várias questões com a criança. Se você for ler para o seu filho, para a sua filha, ou se for ler na escola, você pode explorar a questão da ocupação desenfreada, do desmatamento das áreas habitadas por animais, onde os homens chegam para construir casas, prédios, e tiram os animais dos seus habitados. E aí, cria um problema muito sério. Porque os animais estão ali, naquele lugar que é onde eles habitam. E eles não têm para onde ir. Então, daí a pouco, começam a aparecer aranhas, começam a aparecer outros bichos na cidade. Bichos estranhos da cidade, mas que não eram estranhos antes da cidade estar ali. Porque ali era um lugar de mata, uma floresta que foi desmatado para uma construção, para exploração. E assim, completamente sem nenhum tipo de critério dos homens. Você pode explorar também no livro a questão dos animais. Conversar um pouquinho com seu filho, com sua filha, com a criança que você está lendo o livro, sobre cada um dos animais que ela cita. Os animais que representam risco, se realmente representam esse risco, o quanto nós também representamos riscos para os animais, já que chegamos e invadimos o espaço que já era deles. Você pode aí trabalhar também a questão da fauna, da flora. Você tem várias possibilidades. Você pode aí trabalhar de forma muito rica com a criança essa questão de explorar o mundo animal. Falar um pouquinho sobre as aranhas, os vários tipos de aranhas que existem, quais são as venenosas, quais não são, se causa alergia, se não causa. Falar um pouquinho sobre os pinguins, que não estão aqui onde nós moramos, mas falar um pouquinho de onde eles habitam. Falar um pouquinho também de outros animais, como o urso polar. É uma obra que vai dar a possibilidade de você abrir um leque enorme, e abrir um universo para que a criança possa imaginar, e para que você possa trabalhar várias questões. Então fica a dica para você, os novos moradores da Janaína Tokitaka, Texta e Ilustração, que é um livro muito bacana. Vocês já me conhecem, estou aqui toda semana. Então, boa semana para vocês. Um bom carnaval para quem for pular, para quem não for pular. Um bom descanso. E até a próxima semana. Tchau, tchau.